Olá, estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês e esse vídeo tá cheio de dicas legais. Vocês já conhecem a canetinha sublimática? Pois é, eu tô aqui com um kit de canetinhas sublimáticas, mas como funcionam essas canetinhas? É muito simples. Então, aqui eu já trouxe uma dica pra vocês. Então, o que vocês podem fazer? Ok, imprimir um desenho vazado, tá? Prensar na sua caneca, que nem a gente fez aqui, ó. Eu tô com os dois exemplos, ela vazada e ela já personalizada. Então, imprimir um desenho vazado, prensei na minha caneca. Então, aqui ela já está sublimada. Depois, com a canetinha, eu vou até mostrar pra vocês aqui como é fácil, tá? Aí, com a canetinha, tá? Você pega e realiza a pintura. Olha que simples, gente. Olha que bacana. Então, aí, você vai colorir o desenho que você colocou aqui. Então, essa canetinha é super bacana. E aí, é só pintar? Não. Depois, a gente colocou, inclusive, no site, lá nesse item, que são as canetinhas, o tempo e a temperatura que você vai ter que prensar. Então, depois de colorir, a gente coloca na prensa, no determinado tempo e segundo lá proposto no site, e deixa esse tempinho e depois ela vai tirar. E aí, não sai, não sai mais a canetinha. Se você só pintar, é possível que saia na lavagem. Então, após colorir, você vai colocar na prensa e deixar os graus e a temperatura necessária pra que ela fixe na resina da caneca. Também tem uma dica super interessante pra vocês. Tem muita gente que trabalha com escola no dia dos pais, no dia das mães. E, às vezes, você não tem noção que esse produto existe e fica um pouco limitado. Então, o que é interessante? No dia dos pais, no dia das mães, você leva essa canetinha pra escola e fala pra professora, por exemplo, dá a canetinha pra criança, deixa ela desenhar o que ela quiser pro pai dela. Então, ela vai desenhar a criancinha com o papai, vai escrever eu te amo, todas aquelas coisinhas todas. E aí, você vai pegar a caneca e depois você vai prensar. Então, realmente é uma caneca personalizada, porque é o desenho do seu filho, do filho do seu cliente, dos seus clientes, porque vão ter muitos. Então, será o desenho dele, direto da mão dele, e você vai prensar e esse desenho vai ficar pra sempre na caneca. Então, olha que bacana, quem não quer ter um desenho do seu filho prensado numa caneca? Gente, é super bacana. Fora que ele não serve só pra caneca, tá? Você pode utilizar essa canetinha em outros materiais resinados aqui do ponto da sublimação. Então, fica aí a minha dica pra vocês, no dia dos pais, no dia das mães, leve uma proposta diferente pros seus clientes, dê essa ideia, leva as canetinhas, fala, olha, entrega pros seus alunos, pede pra eles desenharem o que eles quiserem, pintarem como eles quiserem, é super fácil de utilizar. Desenhou na caneca, prensou, entrega pro seu cliente, ela fica perfeita e totalmente personalizada. Aproveita e vem pra cá pra ponto.